O ouvinte deve estar ouvindo um vereador do PT, né, falar em fake news. Eu até peço desculpa nada pessoal, vereador, mas o PT, na minha opinião e na opinião do povo brasileiro, é o partido mais sujo do Brasil e as pessoas que votaram no PT falaram isso. Sabem disso. Eu prefiro um partido corrupto, um partido que roubou o Brasil e, na minha opinião, o crime antidemocrático maior é a corrupção. O maior crime antidemocrático, o maior crime que fere a democracia, que fere a liberdade, é você desviar o recurso que era para comprar o respirador, como muitos ministros hoje do próprio presidente Lula, senadores e deputados da base que eram governadores durante a pandemia, governadores que estão reeleitos, estão sendo acusados e tem processo que prova, que mostra que foram em lojas que não vendiam respirador, comprar respirador, desviar o dinheiro e agora o ministro do Supremo senta em cima dos processos, assim como senta mais da metade do Congresso e usa esses processos para ir lá e falar para eles, vocês vão votar desse jeito. E é o que a gente vê hoje. E tudo que sai disso aqui, vereador, é discurso que a população sabe a verdade. A população fez a sua escolha no passado e a gente respeita isso, mas fez ciente de que estava escolhendo um ladrão. E agora o PT vim dizer que o Lula é uma pessoa honesta, é uma pessoa inocente, nem o próprio PT acredita nisso. porque muitos da base do PT falam, não, roubou sim, mas fez, roubou, mas não é louco, roubou, mas ama o Brasil. Então não consigo acreditar nesse discurso da esquerda.